Como que a Ericsson conseguia entretenimento, 5G e novos negócios? Entretenimento é sem dúvida um dos primeiros casos de uso do 5G que deve chegar através das operadoras. Então o entretenimento está sendo explorado como um novo caso de negócio e a gente tem que lembrar que duas características marcantes do 5G como a altíssima velocidade e a baixíssima latência com menos de um milissegundo habilitam casos como o que a gente fez alguns dias no Allianz Parque, onde a gente levou uma holografia em tempo real para experimentar e para interagir com o maestro que estava ali na arena. Isso só pode acontecer realmente que eles estão em sincronia pela questão da baixíssima latência e tempo real. Outra coisa que a gente tentou trazer aqui para a Future Code e trouxe como exemplo é a banda conectada que também tem o mesmo tipo de experiência, onde músicos conseguem tocar em diferentes localidades juntos em sincronia de novo pela baixíssima latência. E acho que vale também mencionar a Cloud Gaming, que pode, claro, ser um caso de uso para ser monetizado pelas operadoras. O que a gente está trazendo aqui? Pela primeira vez, Cloud Gaming na palma da mão, com a mesma experiência que um gamer tem com o seu computador de altíssima capacidade em casa. Isso muda realmente a experiência das pessoas e o caso de negócios das operadoras.